Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e vocês vão passar dois dias comigo, sim, o sábado e o domingo, tá bom? E é isso, né? Eu vou ter aula às 9 horas online. Sim, gente, eu tenho aula no sábado. Eu voltei e vou fazer algumas coisinhas por aqui e é isso. Vou fazer um videozinho de Páscoa, porque a Páscoa tá bem perto, né? Então, um videozinho. Aqui, né? Eu tava aqui, aí tomei um banho, né, gente? Porque não dá pra ficar fedorenta. Aí fui lá fora, aí minha vó comprou essa raspadinha pra eu raspar e eu raspei, que era pra raspar aqui. Mas infelizmente eu não tô rica, né? Mas isso era só pra eu me divertir mesmo e é isso. Agora eu tô falando de polo e Ana Moça, eu tô amando os capítulos e episódios e vocês, eu tô amando. Domingo. Fala da rua, pessoal, e é isso, né? Andaram lá, gente. Açaí, sorvete, um pra família. Gente, terminei de tomar meu banho, não tô falando de maquiar, né? E aí eu já volto pra falar com vocês pronta. Gente, eu tô quase pronta, só falta um batonzinho. Prontinha pro domingo. Sagoadinho e... Mini bolo. Gente, tô aqui pra finalizar o vídeo. Quero agradecer a todos vocês que assistiram. E um super mesmo. E tchau.